Mariana conta um é um é um, é Ana! Viva Mariana! Viva Mariana! Mariana conta dois, Mariana conta dois é um é dois, é Ana! Viva Mariana! Viva Mariana, Viva Mariana, Mariana conta três, Mariana conta três, é um, é dois, é três, é Ana, Viva Mariana, Viva Mariana, Mariana conta quatro, Mariana conta quatro, é um, é dois, é três, é quatro, é Ana, Viva Mariana, Viva Mariana, Mariana conta cinco Mariana conta cinco É um, é dois, é três, é quatro, é cinco É Ana, siga Mariana Tá gostando do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like